Pra próxima luta dos deuses, o representante humano que um deus Chegou a se tornar, encontrou iluminação plena Somente eu sou forte dos deuses Puta Faço minha apresentação, eu me poso de acordo Você passou do seu lado, vou te falar de novo Todos aqui na escuta, Deus são novidade Deus muda, vai lutar sim, mas vai ser pela humanidade Então quero todos calados, se ninguém vai salvar eu sou Se alguém entrar no meu caminho, tenho certeza que vão matar Então senhor Jim tem noção que com essa decisão Tenho vários inimigos, mas você não percebeu Não tenho nada disso, enquanto ainda existo Convenhamos que porra esse mundo é todo meu Componente na minha frente, um ataque mal planejado Desvio, tô facilmente em baixo, tá ajoelhado Você fala, 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 mas meu nome não tô lembrado Do começo diga por que que eu sou culpado Então tem um culpado que é Mas para quem é você? Do começo diga por que suplam Ura, urão, 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 urão Que deu, então pega essa missão Munda essa lista que o Deus Buda já trocou Eu vou em mal, desculpa se isso me ajudou É zero, zero, tudo você tá falando de morro Ele não sabe que esse mundo significa mais Iluminar, iluminar Munda essa lista que o Deus Buda já trocou Não foi mal, desculpa se isso te incomodou Qual foi? Acabamos de começar Então levanta, vai, se faz, não vai lutar Pede seus ataques, fatos que eu faço, diz Não dá pra ganhar Todos os ataques eu vejo com a minha visão É uma consequência da pura iluminação Blá, 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 mais miserável da terra Se liga, meu mano, que eu vou te passar a lição Tô lidando com alguém com 10 anos de idade Porra, fala sério, mano, mas cê é maldade Não pediu ajuda, mas se liga, eu vou ajudar Ela acha que eu ajudo a lidar com a puberdade Ao révo antigo amigo, eu sabendo que ele iria partir Se foi feliz o seu caminho, então você pode sorrir Conquistou tudo que podia conquistar Mas não é bem assim que a felicidade alcançar Tinha tudo, mas não tinha nada Nas simples coisas da vida A felicidade estoura Quando já chegou, ele partiu E eu sei que não foi feliz A luz parou, a mente abriu Ele não viveu como quis Sempre segue meu caminho Feliz com poucas coisas Eu decido sozinho Ajudar as pessoas Então meu futuro Eu tenho a decisão Dessa forma despertei a iluminação Minha luta passa O seu ódio aumenta Zero como eu amo A sua adolescência Tá se preocupando demais Com cada olhar Terceiro fogo Aprende a se amar Quem alcançou a felicidade Porém essa real vitória Eu não tô entendendo Tem algo estranho Zero e falto em maldade Transforma na minha frente O que tá acontecendo? Me diga quem é você O que vence do zero? É muito poder Acertou o meu olho Não posso enxergar e prever os seus movimentos Sua alma é tão escura Sem um brilho de luz dentro Lembra das minhas palavras Se ninguém protege Eu protegerei Me atravessa e não muda em nadar Depois do BR eu ficarei Observei melhor E agora posso entender Você é fraco que o zero É mais forte que você Mas ainda é muito poder Será que é o meu final? Algo apertando minha mão Antes do ataque fatal Reparo como esqueci O destino é entrelaçado Agora zero é me falante Lutaremos loto a loto Resposta e a fama é zero Não é só escuridão Vejo que você também tá assustado Não me irei perder Então te dou ao meu lado Zero foco Muito obrigado E aí Iluminar 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 Purai Purai Cega Iluminação Iluminação Irã Ganhar Quem deu tão Pegue essa visão Para essa lista Que o Deus puta já trocou Tá bom e mal Desculpa se isso Te incomodou É sério, papo, sério, tudo cê tá falando de morro E já sabe que esse mundo sempre é de um milho a nós Ilumina, ilumina Muda essa lista que o Deus Buda já trocou Ah, foi mal, desculpa se isso te incomodou